Música Fala pessoal, para quem não conhece, sou Flávia Araújo, diretora do projeto Anjos da Alvorada Salvador Estamos arrecadando alimentos e brinquedos para a campanha Natal Solidário Veja quem está nos apoiando, o Dui da Fruta Bom dia pessoal, para quem não me conhece, sou Dui da Fruta, patrocinador do grupo Anjos da Alvorada Salvador E estou aqui convidando todos vocês a participar do Natal Solidário do Anjos da Alvorada Recadando brinquedos e alimentos para famílias e crianças carentes de Salvador Música Música I can't tell my eyes, say o pobre, may cry forever Música TV Liz Video, filmagens em geral Música